É bastante breve para não causar nenhum prejuízo a esta audiência. E, desde já, também agradecemos a presença do deputado Duarte Peixir, que está conosco aqui para tornar possível a realização desta reunião extraordinária. Declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Cultura da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados que registre sua presença no registro biométrico, no terminal, e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail do senhor Eder Paulo, diretor administrativo financeiro do Teatro Kleber Junqueira, encaminhado pela fale com as comissões, em que pleiteia apoio emergencial ao teatro. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.278, barra 2018, em turno único de autoria deste deputado, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida realizada no município de Campos Altos. Designino como relator da matéria o deputado Duarte Peixi e consulto mesmo se está apto a emitir o seu parecer. Sim, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Duarte Peixi. Aparecer primeiro turno do projeto de lei nº 5.278, de 2018, da Comissão de Cultura. Este é o relatório. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça da Cultura para apreciação. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do original. Vem agora o projeto desta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.17 do Regimento Interno. O projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida realizada em Campos Altos. A devoção a Nossa Senhora Aparecida marca fortemente a religiosidade do povo brasileiro, desde o aparecimento da imagem há 300 anos, anos às margens do Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Nossa Senhora foi oficialmente designada para do Rio do Brasil por decreto do Papa Pio XI, em 1930. E o dia do seu culto, 12 de outubro, foi estabelecido pela Lei Federal 6.802, de 30 de 6 de 1980. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça opinou por sua aprovação na forma original. Concordamos com a análise da comissão predessora, contudo, identificamos a necessidade de adequar a redação do projeto, de modo a identificar de forma mais precisa a manifestação cultural e ressaltar o seu eventual reconhecimento também como patrimônio cultural, depende da análise e da liberação dos órgãos de proteção do patrimônio cultural. Dessa forma, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 do projeto de lei em comento. Conclusão. Antes exposto, somos pela aprovação do primeiro turno com o projeto de lei nº 5.278, de 2018, na forma do substitutivo que está a seguir. Este é o relatório, presidente. Agradeço ao deputado relator e passo a palavra ao deputado Arches Bechir para presidir a apreciação desse projeto, já que ele é de autoria desse deputado. Em discussão, o parecer do projeto do primeiro turno de lei nº 5.278, de autoria do deputado Bosco. Em votação, identificando cada um dos votos, como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor. Deputado Bosco? Voto sim. Este presidente também vota sim. Então, está aprovado o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.278, de 2018, da Comissão de Cultura e de Autoria do deputado Bosco. Passo à presidência e retorno aos trabalhos ao presidente dessa comissão, deputado Bosco. Agradeço ao deputado Duarte Bechir. E, antes de encerrar aqui a sessão, eu não poderia aqui deixar de registrar os nossos cumprimentos em nome da Comissão de Cultura ao deputado João Leite, pela iniciativa do projeto 5190, que é o projeto que reconhece de relevância cultural do Estado de Minas Gerais às rodovias de todo o Estado. Às ferrovias, desculpa. Então, é um projeto que já foi aprovado em primeiro turno, que voltou à Comissão de Cultura, já recebeu o parecer favorável para o segundo turno e, com certeza, sobre a liderança do deputado João Leite, esse projeto será apreciado em segundo turno, já na próxima semana. Então, quero, mais uma vez, cumprimentar o deputado por essa iniciativa, porque nós sabemos que as ferrovias, bem como as antigas estações, é um patrimônio valoroso para a cultura de Minas Gerais. E gostaria de dizer também ao amigo deputado João Leite que, na nossa região, já demos o primeiro passo. Nós já tivemos a retomada ali das atividades de dois importantes trechos de ferrovias no Alto Pranaíba, que é a que liga patrocínio a IBIá e IBIá e Araxá, ferrovias que estão sendo utilizadas diariamente com o transporte da rocha fosfática, que está sendo retirada do solo de patrocínio e levado até Araxá, onde está sendo beneficiado lá na usina de Araxá. Então, são três trens por dia, tanto levando rocha fosfática de patrocínio para Araxá. Então, esses dois trechos já foram totalmente revitalizados e já encontram em operação. Olha, e eu acredito que chega em torno de mais ou menos 200 quilômetros. É algo em torno de 200 quilômetros. São dois trechos que estavam praticamente desativados, que com essa negociação, na ocasião, pela Vale, eles foram totalmente recuperados e já estão sendo utilizados agora. Está certo? Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao deputado João Leite e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.